E o Henrique Cristo, que tá aí falando que é Jesus? Pô, o Henrique Cristo, eu fiz uma live com ele, cara. E aí? Meu, o cara é muito louco. Ele acredita mesmo, né? Ele acredita, assim. Ele não é um charlatão. Ele acredita que ele é Cristo. Exatamente. Então, ele não tá fazendo aquilo. Ele não pede dinheiro. Ele não vende porcaria ungida. Mas tem gente que banca e banca legal ele. Ele mora numa fazenda, praticamente, né? E quase em Rizete lá. Quase em Rizete. Tem nove em Rizete, dois caras lá. E tem bug, tem furgão, micro-ônibus, tudo. Que doideira, cara. Eu queria fazer umas perguntas pra ele, só que ele é muito prolixo. Ele é muito safo, né? É, ele não responde diretamente. Então, você pergunta uma coisa, o cara conta, move, volta. Meu pai, meu pai. É, enrola, enrola e não respondeu nada. A gente fez uma fritada dele. Ele me odeia. É mesmo? Opa, fiz umas piadas com ele que ele ficou bravo, cara.